Dona Sila trabalha como recicladora. É daqui que ela tira parte do sustento da família. Pago meu terreno, eu ajudo dentro de casa, eu ajudo minha mãe, que ela é acamada. Ela conta que sem a renda conseguida no local, a vida seria muito mais difícil. Eu deixei de trabalhar de carteira assinada e me trabalhar aqui. Na idade também não dá mais de trabalhar de carteira assinada. Eu já tenho 62 anos. A recicladora trabalha nesta associação de catadores e recicladores que beneficia diversas famílias. Papelão, garrafa pet, tudo que é reciclável traz aqui para o barracão, a prefeitura, sem custo nenhum para associações e cooperativas. Os associados aqui apenas fazem a triagem, prensagem e nós enviam para fora ou até mesmo aqui dentro. Hoje aproximadamente são 15 famílias diretas e 20 indiretas que trabalham nas associações. O material é totalmente gratuito, a prefeitura, com a parceria com a prefeitura, trazemos para o barracão e vendemos e fazemos o rateio igual para todos os associados. E uma lei que trata sobre o serviço público de coleta seletiva solidária foi aprovada recentemente. Ela deve trazer ainda mais oportunidades de trabalho para as associações e cooperativas que estiverem cadastradas. A lei foi sancionada no mês passado e passa a valer depois de 160 dias da publicação no diário oficial. A mudança vai alterar a vida principalmente desse pessoal que trabalha aqui todos os dias. Já há mais de quatro anos nós estamos lutando para essa lei estar em vigor. Graças a Deus conseguimos, com o apoio do executivo, essa lei vai ser vigorada a partir agora de novembro. Essa lei vai vir para agregar valores, ainda mais no período dessa baixa. Com a lei, os associados e cooperados passarão a receber por tonelada de resíduos coletados ou por tarefa executada em eventos ou ações definidas pela prefeitura. Uma média de 40 toneladas por mês passa por aqui e a expectativa é de que novos catadores se tornem associados e o volume de material coletado aumente com a mudança. Esse espaço que nós conseguimos com a lei, através do material que vai vir para os barracões, por exemplo, o material que a Limperbrás ia levar para o lixão, a gente vai trazer aqui para o dentro do barracão que é feito pela coleta seletiva e nós vamos ganhar por tonelada. Sônia foi catadora durante seis anos e agora trabalha como recicladora dentro da associação. É daqui que ela também tira cerca de um salário todo mês, dinheiro que ajuda nas despesas de casa. Ela, sem dúvida, faz parte do grupo que será beneficiado. Desde 2006 que eu catava na rua. Aí na rua era um sol muito quente, a gente cansava demais. Aí eu passei, trabalho aqui no barracão. Pago aluguel, pago energia, faço despesa, compro os objetos às crianças. Esse trabalho é muito importante para a senhora. É uma benção de Deus.